Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal do Cronosfera, ele fez um vídeo aí que é 5 músicas épicas em cenas de animes Bora ver então quais cenas e com músicas, é um assunto bem interessante que eu não vi ele fazer ainda acredito que ele não deve ter feito, porque ele geralmente quando fez ele bota um sinalzinho além de mais e é um assunto bem interessante porque músicas épicas em algumas cenas são coisas que a gente geralmente deixa passar batido com o fato do tempo passa porque a gente acaba esquecendo, às vezes lembra da cena, mas não lembra diretamente da música da emoção que a gente sentiu naquele momento Bora ver então galera, se vocês estarem gostando do seu react aqui do canal não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera mais um vídeo pra gente falar de anime, dessa vez sobre músicas, certo? sobre as melhores insert songs nos animes, aquelas músicas que chegam em momentos que você precisa de mais motivação de mais razão, de mais sentimento de explosão de coisa boa e ela acontece Bom, depois da vinheta Bora Bom, vamos lá, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre insert songs Insert songs são aquelas músicas que são colocadas ali na trilha do anime em momentos específicos e são músicas cantadas Acho que essa é quase a definição, insert songs, músicas cantadas que são colocadas ali no meio Sim, mas pro vídeo de hoje a gente tá falando de músicas que são cantadas pelos personagens, certo? Mas são músicas que tem vocal que acontece ali em cenas e momentos épicos E é isso, tem várias, várias cenas simplesmente espetaculares que acontece isso E eu digo aqui que insert songs são essenciais São essenciais pra fazerem vários desses momentos aqui serem realmente bons E dá aquele brilho extra pra situação Com certeza Como o primeiro que a gente vai falar aqui Que é Como a própria trilha sonora, né, mano Tipo, tá louco a diferença que dá Por isso que eu sou muito do audiovisual Eu sempre falo pra galera A galera que tem que me convencer a gostar de mangá Eu não consigo, cara E não é uma coisa assim que eu não tentei Eu já tentei ler, começar a gostar de ler livros Já tentei começar a gostar de ler mangá E eu não consigo, simplesmente não consigo E não acho atrativo, sabe É uma parada que assim que eu vou perdendo a vontade de fazer conforme valendo Então, tipo, eu não consigo gostar E o audiovisual é uma coisa que atrai no geral No geral Mesmo que eu saiba que as melhores obras estão nos mangás, estão nos livros E o que trazem filmes, em séries, em animes Geralmente são adaptados daquilo E às vezes nem vem com a mesma qualidade Eu ainda prefiro o audiovisual Não tem como, não tem como Demon Slayer Ah, mano, real Demon Slayer, episódio 19 Conhecidíssimo por aí Todo mundo gosta Todo mundo adora aquele momento Em que temos a música que vem ali, de repente Kamado Tanjiro lutar O Tanjiro tá lutando ali contra o Oni Tá muito triste Levando porrada Sendo massacrado E aí ele começa a ter memórias do passado De quando ele tinha o pai De quando ele conversou com o pai O pai contando pra ele Mostrando a dança E aí começa ali no cantinho Na hora que ele volta pra realidade Dá aquela respirada ali Olha, mano, pra dizer a real pra vocês Isso daí me traz uma lembrança muito boa Que, assim, quando eu assisti Demon Slayer Eu já tinha assistido bastante animes Só que geralmente passavam muito batidas Essas cenas pra mim De alguém cantando uma trilha Alguma trilha, alguma coisa assim Sonora, enquanto alguma cena épica acontecia Apesar de eu achar a cena muito boa E eu ver a música e tudo mais Era algo que, tipo, era um adicional bacana No Demon Slayer foi a primeira vez Que eu, tipo, senti algo Tipo, cara, essa música, mano Durante essa cena O anime é muito bom Eu senti isso Por causa que, tipo Ele já sempre transpareceu Uma qualidade de gráficos Design Trilha sonora no geral Como o Desco tá falando Ou apenas com som Numa qualidade muito maior Do que tudo que eu tinha visto Até o momento Ou pelo menos maior Do que a maioria Do que eu já tinha visto Então, tipo, eu consegui sentir Que aquilo dali Era bom mesmo, tá ligado Eu me lembro perfeitamente Desse momento, cara Começa a botar ali O sentimento Pra música Você tá vendo Que o sentimento Tá sendo plantado Ele tá vindo Tá vindo Tá aumentando Tá aumentando a velocidade Do Tanjiro E aí ele vai Respiração nova Respiração do fogo Vai Cagambando Pá Cabeçando tudo E ela vai subindo Subindo Até chegar o momento Ali do drop Da cena Junto com o drop Da música Que ele vai descer A espadada E vem refrão Tudo junto Coisa maravilhosa Aí vai China Temor Descendo a espadada Na cabeça de vagabundo E cortando tudo E aí você fala Meu Deus do céu Essa é a melhor cena Que eu já vi na minha vida Porque tá todo o sentimento No ápice Trilha Animação Tudo jogado No máximo Ali pra você Absorver E seguindo Vamos com mais uma Aqui Uma talvez Que seja Um momento Que mudou A existência Da indústria Da história Dos animes Estamos falando De Dragon Ball Super No torneio Do poder Nesse momento específico Temos ali O Goku Depois de ter despertado O instinto superior Pela primeira vez Que a gente tá ali Eu lembro que eu acompanhei Os reacts Dessas batalhas Em muitos canais Do YouTube Que fazem reacts De anime E todo mundo comentava Trelha sonora Olha a trelha sonora É muito longe A gente só sabe Tem um bicho ali brabo Cheio de luz brilhando Ele tá se mexendo Um pouquinho Tem aquela música ali Meio transcendental Meio divina Indo embora Porque vai começar A porradaria E aí a porradaria Começa Na hora que vem o Começa A pancada Começa A porradaria KKKK E aí você fica Meu irmão Voltou Tá ali Goku O pessoal achou Que tinha morrido Ele levou Alguém que damos De volta na cara E aí começou agora Na verdade não acabou Está começando Nesse momento Nesse momento E a música vai Aquela música de batalha Aquela música Para te deixar Para cima Aquela música Está sempre O tempo todo ali Na agitação No grito Na barulheira Levando seus ânimos Lá para cima Querendo lutar Junto com o Goku Não contra ele Você ia levar Um monte de porrada Mas você queria Estar ali junto com ele Dando murro Na cara do Robotnik Que está ali do lado Junto com ele Com certeza É e do Como é que chama Do alienígena Também até esqueci O nome dele Jirei 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 É Jirei Não é? É Jirei Eu achei que estava Falando do Rito Achei Vamos falar de uma aqui Que eu não poderia Deixar de fora Eu não ia colocar Músicas de insert songs Que também são aberturas Por... Porque tem muitas ali E tal Mas eu falei Não, vamos lá Black Clover Não tem como ficar de fora Dessa Não tem como deixar de fora Qual que ele vai votar A gente tem a primeira abertura De Black Clover Chamada Haruka Mirai E... Ela é o hino De Black Clover Durante o anime inteiro Ela é a insert song principal Ela é a abertura principal Por si só E ela sempre Está presente Nos melhores momentos Destacar aqui Um dos momentos Que é o que eu mais gosto Que é ali Da luta do Asta Contra o desespero E aí meu irmão Quando você sente Que as coisas estão acabando Você sente que está tudo perdido Começa como sempre Nosso querido narrador Narrador vai ali Fala do trevo De tantas folhas Fala do demônio Despertado Numa última folha Não sei o que E Haruka Mirai Tocando no fundo Quando está tocando Haruka Mirai Fala meu Deus Não existe desesperança Não existe desilusão Não existe tristeza Não existe olhar para trás E dizer eu não consigo Porque Eu consigo E aí o Asta está lá dentro da luta Todo mundo está dentro da luta Eles estão ouvindo A trilha sonora também E aí eles superam seus limites Aqui e agora E acabam com tudo Na base da porradaria E aí a luta vai tocando E vai Vai Acabando com tudo Inclusive Haruka Mirai Ela é tão usada Que um concert song Que a gente fez o vídeo De cenas épicas de Black Clover E eu tive que Que usar As poucas cenas com ela Porque assim A grande maioria das cenas épicas De Black Clover Está tocando Haruka Mirai E é perfeito Essa música é maravilhosa Inclusive Estava lá jogando LOLzinho Queirando pegar mais ELO Botei Haruka Mirai Subi pro ELO Subi pro Diamante Na hora E pior que essa é a verdade É mentira É foda Agora você está surpreso Está surpreso Ah o Guto Ai ELO Olha só Eu não sabia O que o Guto Tem gente que nem sabe Que joga LOL Eu não sabia Diamante Não vou dizer que é no TFT Não vou dizer que é no TFT Deixa aí Para a pessoa descobrir E temos um aqui Que eu quero destacar De um anime Que é sempre esquecido E eu só cito ele Quando eu quero citar Essa cena específica Que é Kenpeki Kenpeki? Kenpeki ou Kenpeki? Kenpeki Danchi Aoyama-kun Que é o anime do moleque Lá do clube de futebol Que tem mania de limpeza E tal A gente tem o primeiro episódio Ali A última cena do negócio Em que o time dele Está perdendo Perdendo feio Porque ele não quer jogar muito Porque ele não quer se sujar Ele tem mania de limpeza Só que o outro Não é só o outro Não é só o outro Não é só o outro Sim E aí a gente tem um momento A virada Que ele olha para os amigos Ver que o time está perdendo Ele fala Não, vamos lá Eu vou enfrentar meus medos Para conseguir fazer alguma coisa E aí Olha ele está lá Aquela clima de humor Não sei o que Só que essa música específica Ela é muito 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 Foda Passou Imagina a cena Nossa Me arrebi Você sente que essa música Deveria estar em outro anime Com mais destaque Deveria ser uma abertura de anime Que ela é maravilhosa Eu estou anos Desde que eu vi esse episódio Escutando Nessa cena Essa cena me conquistou Nessa cena Porque assim Eu curto muito as paradas Tá ligado De me revirar a volta Assim do maluco Não fazer uma parada Do nada Vai lá e faz Por mais simples que seja Eu já citei essa música Em outro vídeo Muitas pessoas escutam ela Até hoje Todo mundo pediu nos comentários Esse é o nome dela Enfim Divirtam-se Essa cena Ela é incrível E eu lembro muito desse anime Só por conta dessa cena Por conta dessa música Especificamente Ela tem todo aquele clima De Hum, vamos lá Vamos lá Tá tudo dando errado Mas vamos Vamos fazer dar certo Mudando completamente O clima dessas insert songs Vamos pra uma ali Que quebra o coração Completamente Estamos falando de Sora, Yorimoto e Baxô A gente acompanhou a Shirase Toda a jornada dela Pra chegar na Antártida Pra finalmente encontrar a mãe Que assim A gente sabia que não estava mais Iva É meio que óbvio É meio que óbvio Que a mãe dela não abandonou ela E ficou dentro da Antártida Durante 15 anos Não A gente sabe que ela morreu E é isso que tem Só que ela ainda estava Tentando associar Ela estava tentando aceitar Esse fato E a gente tem toda aquela cena ali Eu ouço isso Eu fico quase chorando Vai uma música ali bem melódica Bem tranquilinha Carregada inteiramente no vocal Pra já começar a te fragilizar Na hora que a Shirase Vai lá abrir o notebook Que ela encontrou O notebook da mãe dela Que ela mandava mensagem Todos esses tempos E a música vai só Subindo Subindo Até chegar No momento chave Na hora que tem o refrãozinho Da música Junto com a cena da Shirase Observando os e-mails dela Chegando Constatando que a mãe dela Realmente morreu Que todas aquelas mensagens Que ela mandou Durante todos esses anos Mais de mil e tantas mensagens Estavam ali Na caixa Não lida Não foram entregues Ela realmente É aquele tipo de cena Que tipo Tu acredita Por mais que tu saiba Que algo não aconteceu Tu junto com a personagem Acaba acreditando Ou esperando Que algo aconteça Pra realmente aquilo não ser verdade Ou tu ainda não foi preparado Pra Tu acha que tá preparado Pra ter certeza Que aquilo já aconteceu Mesmo tu já sabendo Mas na verdade Não tá aí Tem a cena impactante Que aí tu vê realmente Que tu não tava preparado E emocionou Você tava falando sozinha Esse tempo inteiro Porque a mãe dela Não tava mais em cima E aí junto com a cena dela chorando O jeito que ela engasga Pra chorar Meu Deus do céu Eu vou parar de falar Porque senão eu vou chorar aqui também Vou parar E pro último Nossa, deve ser muito triste Porque sei lá Eu não vi esse anime Então eu não sei se ela enviou Essas mensagens E depois ela parou de enviar Achando que a mãe dela Não tava viva Tipo Quando velha enviou Quando mais nova Sei lá Ou ela enviou até hoje Essas mensagens Porque ela já imaginava Que a mãe dela tava morta Mas é bem louco Porque tipo Todo esse tempo Ela imagina Nossa, desde quando Ela já não tá viva Claro que vamos falar dele Tengen Topa Guren Lagann Guren Lagann Tem muitas músicas de sete boas ali Mas a gente vai focar em uma aqui Que é o próprio poder Temos a música Libera-me from hell E assim O nome dela já é um negócio poderoso Me libera do inferno É um negócio pesadíssimo Assim E a gente tem momentos Muito épicos E fodas Que ela é colocada O primeiro momento ali Que a gente vai destacar É quando vai ter o surgimento Do Chouging Guren Lagann Que a gente tem inicialmente O sacrifício Do Kitã Eles tão ali afundando Naquele planeta de energia E não tem 0% de chance De dar certo Mas o Kitã fala Não, vamos lá Eu vou tentar a última coisa E tal Vou com força Todo mundo sabe que ele vai morrer É o momento que ele tá se despedindo Vai lá Se despede da Yoko E aí começa Ah, tá a música Toca no fundinho ali E aí planejando O que vai acontecer E ele vai lá na frente Vai dentro do robô dele Aí o robô dele explode Acho que morreu Vai lá A cena muito épica De ele realmente conseguindo Realizar o ato dele Saindo do robôzinho pequeno E destruindo o núcleo daquilo E nisso, os ânimos já estão lá em cima, já tem a música tocando, cantada em ópera, e a letra disso é de um canto gregoriano. Deixa eu entender uma coisa, aquilo dali era no espaço, aquela explosão, me expliquem aí nos comentários, caso não apareça de novo, eu não vejo. O antigo que a gente tem esse canto é esse aqui. Só que eles adaptaram, fizeram a música com mais corpo, uma música diferente, e aí tá cantado em versão de ópera dessa voz desse jeito. E nisso é somado, tanto o estilo musical, porque tem um cara fazendo um rap no fundo, e aí a batida mais urbana, e aí tem esse canto gregoriano em ópera no fundo, misturado com uma cena em que vai um robô imenso emergindo daquele planeta de energia que agora foi absorvida e utilizada como fonte pra própria transformação do robô. E o bicho vai vindo com o pose, tem essa transformação do Simon, que ele troca de óculos, troca de roupa, e aí vai a coisa linda, maravilhosa, até termos a nova transformação de Guren Lagann com... Com todo o poder possível. Que não era todo o poder possível, porque ele se transformou mais algumas vezes, mas esse momento aqui é simplesmente espetacular. E é isso, quero que você deixe aí nos comentários mais músicas como essas aqui, mais cenas que temos músicas cantadinhas que hypam até o último cabelo do braço, ou qualquer outro, de qualquer outra parte do corpo. Deixe aí nos comentários, um grande abraço pra vocês, e Jorge, manda um tchau pra eles. É, mano, pra ver como que a trilha sonora faz diferença nos animes, cara. Quando chegar o momento, vamos dizer assim, que a indústria dos animes em geral tenha, digamos, todas aí com qualidade pra poder contratar pessoas que façam animações e todo o resto de forma que fique bom, eu acho que isso daí vai virar uma parada absurda, cara. Porque, tipo, imagina todos, imagina, cara, todos os mangás que vocês leem aí, que vocês gostam e são bacanas, vendo, vindo com uma animação, claro, trazendo o roteiro dele, sempre acompanhando ali, acompanhando direitinho o mangá, não colocando spoiler pra não atrapalhar a galera, spoiler não, não colocando filler e coisas assim pra atrapalhar a galera, como que eu posso falar, o desempenho da galera ali assistindo. E, como alguns animes aí acontecem, né, tipo, pra eles acompanharem episódio por episódio do anime pelo mangá, eles colocam algum filler a mais pra adicionar as teses, meio que desanima o leitor, ou a pessoa que tá assistindo, melhor dizendo. E imagina vindo esse mangá que vocês gostam aí, que de tanto ler vocês acham bacana e não saiu ainda, ou saiu mal adaptado, quem sabe, já, vindo com um desenvolvimento legal e com uma animação em design, tipo, nível Demon Slayer todos, assim, sabe? Mano, seria uma parada dentro do nível, tá ligado? Não tem comparação. Muito legal, cara. Eu tava até pensando uma parada sobre os vídeos do Guto. Ele faz vídeos, assim, sempre aleatórios, né, digamos. Ele pega um assunto, tipo, cinco personagens mais fodas do anime tal, ou dos animes, ou sei lá, entendeu? É sempre assim. Mas ele podia fazer algumas coisas específicas, que seria bem legal no canal dele de ver também. Por exemplo, pra gente até saber quais animes ele acompanhou em um ano. Por exemplo, esse conteúdo aqui é um que dá pra fazer. Ele botou cinco músicas épicas em cenas de anime. Ele poderia fazer, por exemplo, isso ano a ano. Tem muitos conteúdos dele que dá pra fazer isso. Esse aqui eu vou especificar só porque é o que eu tô vendo aqui agora. Mas dá pra fazer muitos conteúdos. Ele poderia falar em algum vídeo. Cinco músicas épicas em cenas de anime de 2019, de 2020, de 2021. Entendeu? Cada ano que acabasse, ele fizesse vídeos assim, específicos. Daria pra fazer muito vídeo desse tipo, com tanto conteúdo que ele cria. Seria bem legal. Bom, galera, mas só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho